e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar, produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro A emissora que toda a família pode ouvir. Nós estamos aqui novamente com a permissão de Jesus e o auxílio constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos do missionário Francisco Cândido Xavier Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro começando a estudar novamente o capítulo 38 o caso Tobias. No último programa nós conversávamos sobre as explicações do Tobias para o André Luiz que está espantado e está sem saber o que pensar e o que acontece no mundo espiritual quando uma pessoa se casa duas vezes ou três na terra, no caso porque tem pessoas que se casam duas, três vezes na terra e o Tobias está explicando ele falou para o Tobias que ele já tinha pensado em algumas vezes na mensagem de Jesus no evangelho quando disse que no mundo espiritual os anjos não se casam e não se dão a casamento porque é por conta daquela pegadinha que os saduceus fizeram para Jesus que a gente viu que está no livro de no evangelho de Mateus quem tiver interesse capítulo 20 do versículo 27 a 46 que fizeram pegadinha para Jesus perguntando né se uma pessoa fosse casada várias vezes na terra o que aconteceria quem seria o marido dessa pessoa a esposa dessa pessoa no mundo espiritual e aí o Tobias está dizendo para o André Luiz que nós ainda não estamos na condição dos anjos no programa passado a gente leu sobre a escala espírita sobre a progressão né dos espíritos no livro dos espíritos pergunta 100 pergunta 114 115 117 quem tiver interesse é muito explicativo lá o que os espíritos nos ensinam sobre essa questão né da nossa evolução que todos nós um dia nos tornaremos anjos então nós é conversamos sobre isso e falamos também um pouco da vontade porque nessa condição nossa evolutiva progressiva a vontade tem um papel fundamental nós lemos um trechinho né do livro pensamento e vida quando fala da vontade que é né é um gabinete da nossa mente um dos mais importantes e que coordenam todos os outros departamentos e é o que o Tobias está dizendo para o André Luiz então agora nós vamos continuar a leitura não é entendendo isso vamos estamos não vamos ler o parágrafo 21 todo vamos começar a partir do no meio né claro que existe caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo exporso da vontade mas a maioria não prescinde de pontes ou disso ou do socorro de guardiães caridosos eu acho que o Tobias estava se referindo àqueles porque o assunto é casamento então estamos falando de quem ficou viúvo na terra porque a questão é essa quando um fica encarnado e o cônjuge desencarna o assunto é esse eu acho para mim que o Tobias está se referindo à questão de que tem pessoas viúvas na terra que precisam de ajuda que não conseguem não é é continuar o seu trabalho evolutivo na encarnação se não tiver alguém para ajudar se não tiver uma ponte né ou socorro de guardiães caridosos então o viúvo porque depois a gente vai ver na conversa lá com a dona Hilda que é justamente o que a avó vai reforçar muitos na terra ficam viúvos mas não conseguem é manter né principalmente a mulher a época ela não tinha emprego para as mulheres as mulheres né aquelas que saíam para trabalhar nessa época em que o livro foi escrito as mulheres precisavam da permissão dos homens para trabalhar não é na década de 30 década de 40 era muito complicado então imagina uma mulher sozinha cheia de filhos sem poder trabalhar ela não ia precisar meu Deus de um companheiro como ele coloca aqui talvez de um guardião para poder ajudar vice-versa também a gente pode lembrar aqui o caso de doutor Adolfo Bezerra de Menezes que ao contrário ele desencarna com três filhos ele precisando sair para trabalhar e os filhos né e aí o que acontece é que ele consegue uma guardiã caridosa que é a sua própria cunhada com quem ele se consorcia em segundas núpcias e aumenta até a sua o número de filhos não é porque parece que com a segunda esposa doutor Bezerra tem mais três ou quatro filhos fazendo se eu não me engano doutor Bezerra teve sete filhos ao todo então ele precisou doutor Bezerra de Menezes mas ele tinha as tarefas e as crianças então ele também contou com o auxílio de um guardião caridoso que foi a sua cunhada então isso tudo já é uma preparação né lembra que a gente tem conversado sobre isso nosso lá né todos todos os seus encontros e os convites as pessoas que eles que André Luiz conheceu tudo está na programação que os seus mentores fizeram para vamos dizer assim para que ele fosse cozinhado em banho maria quem é dona de casa entende esse termo cozinhar algo em banho maria é devagarinho você vai né botando as coisinhas o fogo bem baixo para você para coisa ficar pronta devagar mas vai ficar pronta então o André Luiz aqui ele está sendo cozinhado em banho maria já né cada hora o assunto vai se tornando né fazer angu né mexendo então devagarinho fica ali ora hoje em dia fazer angu é antieconômico o preço do gás está muito complicado Tereza está falando um assunto muito isso mesmo raciocínio que ele fala na questão dos guardiões caridosos a gente pega o exemplo aqui do Chico o pai do Chico ficou viúvo e a mãe do Chico morreu desencarnou quando ela dona Maria João de Deus né quando ele tinha cinco anos e o Chico ficou um tempo com a madrinha e segundo as palavras do Chico que ajudou muito na sua educação é uma benfeitora uma benfeitora dona Rita de Cássia é e aí ele o pai casa de novo e é com a dona Cidália não Cidália era a madrinha não não a madrinha Rita de Cássia desculpa é Cidália ele casa de novo essa dona Cidália já essa senhora já tinha alguns filhos do primeiro casamento dela que ela ficou viúva também e ela já tinha alguns filhos já já tinha e bom e aí junto a todo mundo e e o Chico é criado por essa senhora que é uma guardião e como ele fala aqui né uma guardião é caridosa segundo ele muito ajudou na sua questão da mediunidade né de como ele podia conviver com isso ela o ajudava no sentido de compreender o sentido da compreensão do carinho do afeto caridosa e eu queria reportar aqui estender um pouco raciocínio porque às vezes a gente fala assim almas caridosas são tão raras na terra só a gente pode assim o nome delas né só tem aqui eu conheço a uma caridosa amada teresa irmã dulce chico grande a gente pode assim na mão dos dedos mas a realidade não é bem essa tem muita gente aí no anonimato a gente não sabe né na pergunta de número 915 do livro dos espíritos Allan Kardec pergunta assim por ser inerente à espécie humana o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na terra até que pergunta se o egoísmo vai ser sempre um obstáculo ao reinado do bem e os espíritos respondem é exato que no egoísmo tendes o nosso maior rival maior mal porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não a humanidade mesma e mais adiante eles respondem não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade os espíritos respondem com a pergunta e continuo há muito mais homens assim do que supondes apenas não o conheceis porque a virtude foge a viva claridade do dia desde que haja um porque não haverá dez havendo dez porque não haverá mil e assim por diante então a resposta consoladora para nós então tem sim muita gente que são esses guardiões caridosos no anonimato porque o mal é mais atrevido do que o bem ele aparece mais então essa questão é só para abranger um pouquinho o raciocínio em cima do que está falando aqui de guardiões caridosos então vamos vamos repetir mas a maioria quer dizer a maioria das dos viúvos da terra prescinde de pontes ou de socorro de guardiões caridosos em vista dessa verdade os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar então o que ele está dizendo que quando as pessoas se casam muitas das vezes em segunda núpcias né quando elas se casam pela segunda vez elas muitas das vezes o sentimento ali reinante é fraterno não é aquele amor de almas não é aquele amor que realmente de pura afinidade de pura compreensão o sentimento que vai reinar nesse nesse segundo relacionamento ou terceiro muitas das vezes é uma coisa fraterna então aí a gente a gente lembrou doutor bezerra de menezes a gente lembrou é quem mais que a gente lembrou lembramos doutor bezerra lembramos de um o pai do chico é o pai do chico não é então esse muita das vezes o pode lógico existem as exceções que às vezes no segundo casamento é que ou não é que você encontra a sua a sua afinidade mesmo a sua alma mas são mais pelo que os espíritos nos dizem isso é mais é mais uma exceção geralmente não é os primeiros matrimônios né principalmente aquela época que eram muito mais baseados em sentimentos não é a não ser aqueles casos em que os as filhas e os filhos eram obrigados a casar pelos interesses econômicos da família mas fora isso havia mais simplicidade né nas escolhas mais autenticidade vamos dizer assim então é o que que o tobias está dizendo olha então muita gente que fica viúvo na terra ou viúva precisa de alguém né que o ampare na jornada na caminhada e ali o sentimento que vai reinar ali é o da fraternidade diferente aí ele vem dizendo mas o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar porque é o que que ele está dizendo nem a morte vai separar quem se ama verdadeiramente é isso que ele está dizendo aqui o Emmanuel tem uma frase sensacional sobre o casamento o título é casar-se no livro na era do espírito o nome do livro é na era do espírito ele fala assim olha o não basta casar-se imperioso saber para que aí ele vai lá mais adiante assim é dirás provavelmente que a resposta é óbvia que as criaturas abraçam o matrimônio por amor aí ele fala as leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas olha que sensacional essa frase né para que nós cultivemos as leis divinas no matrimônio a responsabilidade a confiança o desenvolvimento o carinho a compreensão tudo isso que a gente desenvolver no casamento é para isso que ele está dizendo que as leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas bom agora mais um detalhe aqui teresa antes da gente continuar a gente está falando de casamento e fala que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém pode quebrantar na revista espírita do ano de mil oitocentos e sessenta e dois do mês de fevereiro de julho desculpa fevereiro de julho de mil oitocentos e sessenta e dois alan kardec coloca um ensinamento chamado o titulado união simpática das almas é muito grande o trecho só vou ler uma frase aqui que ele diz nos lugares de felicidade não ele fala assim entretanto o casamento como é compreendido da terra não é conhecido nos mundos superiores nesses lugares de felicidade de liberdade de alegria está falando do plano espiritual os laços são de flores de amor e não creias que por isso sejam menos duráveis só o coração fala e guia nessas uniões tão doces uniões livres e felizes casamento de almas perante deus eis a lei do amor no mundo dos mundos superiores então ele fala que é muito bonito é um trecho muito grande sobre o casamento ele fala do casamento no plano espiritual sim mundos superiores só para a gente tirar essa dúvida revista espírita de julho de mil oitocentos e sessenta e dois no evangelho segundo espiritismo no capítulo vinte e dois cujo título é não separeis o que deus juntou no item dois é kardec coloca né que é no casamento existem duas leis né existe existem a lei existe a lei humana que muda de país para país existe a lei divina que é preside as uniões e a lei divina é a questão da união sexual porque na terra para um ser reencarnar precisa haver um relacionamento entre homem e mulher não é o espermatozoide com óvulo então isso é lei de deus é a lei de reprodução e no item 3 ele diz que é muito interessante mas além da união dos sexos quer dizer a par da lei da reprodução a par da lei divina material comum a todos os seres vivos a outra lei divina imutável como todas as leis de deus exclusivamente moral a lei de amor quis deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne mas também pelos da alma a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente amá-los a cuidar deles e fazê-los progredir então o que que kardec está colocando aqui que no casamento aquele casamento que é baseado na lei divina do amor esse não acaba a morte não acaba com ele e é o que o tobias está dizendo os casamentos né que são aqueles que são casamentos de almas entre aspas que são de afinidade pura depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso porque a dona hilda vai comentar um pouco mais sobre os casamentos tipos de casamento na terra muito interessante é aqueles que são baseado na lei do amor como tobias coloca aqui olha a frase que ele diz não é vamos lá em e em vista dessa verdade os casos dessa natureza são resolvidos no alicerce da fraternidade legítimo então aqueles que muitas das vezes segundo os casamentos são o sentimento ali reinante é fraterno é amizade é companheirismo é respeito e esse muitas das vezes é o que vai quando chegar no mundo espiritual o sentimento é esse reconhecendo que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar que é isso que nós acabamos de ler no evangelho segundo espiritismo capítulo 22 que nem a morte vai separar aqueles que se amam verdadeiramente que tem essa afinidade plena não é que tem realmente como base do relacionamento o amor o afeto que não teve outro interesse em ficar com a pessoa e se unir a pessoa a não ser pelo sentimento de carinho de amor de afeto isso né chegou num casou aqui assim quando chegar no mundo espiritual está casado com a mesma pessoa não é deu eu acho que deu para a gente entender né para a gente continuar então vamos agora ao próximo parágrafo ao parágrafo 22 nesse instante luciana que se mantinha silenciosa interveio acrescentando convém explicar todavia que tudo isso felicidade compreensão devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa ilda aí a luciana está dizendo que graças a deus agora todo mundo vive bem por conta da ilda da senhora ilda né de renúncia da senhora ilda isso da senhora ilda isso a renúncia né devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa ilda a senhora tobias no entanto demonstrando humildade digna acentuou calem-se nada de qualidades que não possuo buscarei sumariar a nossa história a fim de que o nosso hóspede conheça o meu doloroso aprendizado então ela não aceitou os elogios da 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 luciana e vai contar pro andré luiz e pra nós o o esforço que ela fez pra que hoje não é eles vivam num lar equilibrado no mundo espiritual ela mesmo diz o doloroso aprendizado porque não foi fácil dói porque é quando a gente como dizem os espíritos como a gente é quando a gente desiste de evoluir pelo amor a dor é a nossa professora não é quando nós desistimos de aprender as coisas mais dócilmente com menos rebeldia com menos violência a gente consegue caminhar com mais facilidade não é lembra que a gente leu lá no livro dos espíritos quando os espíritos no na pergunta 117 no finalzinho eles dizem que a nossa evolução se compara a uma criança na escola aquela que é mais dócil ela vai aprender mais rápido e aquela que é mais rebelde preguiçosa bem diferente ela vai demorar mais então a dona hilda ela ela está colocando que o ela fez muito esforço para conseguir o equilíbrio que ela está tendo né e continuou depois de fixar um gesto de narradora amável mas a gente não vai entrar agora na história né porque ela diz é só comentando aqui desde um pouco ela fala assim olha é o espírito de amor e renúncia aí ela diz calem-se nada nada de qualidades que não possuo buscarei sumarei a nossa história é a fim de que nosso ódio conheça meu doloroso então a tereza fez o bem essa questão do doloroso aprendizado porque renunciar dói e muito para nós ainda que não estamos acostumados com isso é o que é o irmão diz no livro alma e luz em que ele titula em que ele titula ele titula jesus e a renúncia ele fala assim no capítulo 20 jesus e renúncia ele fala que é estudando a renúncia que o evangelho nos traça por senda de ascensão examinemos como se fazia renúncia na conduta do cristo para que a nossa exibição de virtude não se converta em falta de caridade então a renúncia que às vezes a gente acha que está fazendo não está fazendo a renúncia real é o exemplo de jesus do cristo né então fazermos de nós renunciarmos sempre ele fala assim que para nós renunciarmos sempre daquilo que nos às vezes nos tira do nosso conforto para não que falte alegria e a esperança do outro sempre né a maior caridade renúncia será sempre essa por isso que ela está dizendo aqui que é um doloroso aprendizado mas no próximo programa a gente continua porque o tempo está escasso o assunto é é muito tema que que vem agora né é a história dela para a gente compreender não é bem a história dela é um ensinamento também para nós o ensinamento para o andré luiz porque ele também vai ter que fazer esse aprendizado que ela fez essa renúncia né no final do livro a gente vai ver que ele vai precisar fazer a mesma coisa e é bonito isso de se ver né o quanto os espíritos vão nos apresentando e para nós também é experiências às vezes de outras pessoas para que a gente observe e não caia muitas das vezes nos mesmos erros não é então vamos finalizar por hoje agradecendo a todos mandando lembranças abraço a todos que nos ouvem que tem paciência de nos ouvir e especial um abraço fraterno ao jorge simões a seu nilton e todos que nos ouvem muita paz de jesus em vossas vidas nos vossos lares muito obrigado pela atenção pelo carinho fique com deus a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz produção e apresentação tereza cristina e marco antônio deus a rádio rio de janeiro apresentou